Você já viu que já colocaram a imagem aqui pra gente seguir, porque tem informações sobre o caso envolvendo o humorista Gustavo Mendes, hein? De acordo com as investigações da polícia, ele não seria vítima de tentativa de assalto, como dizia, é isso, Fabiola? Sim, sim, sim. Olha só, a polícia concluiu que o humorista Gustavo Mendes não foi vítima de tentativa de assalto lá em Minas Gerais, como ele tinha dito, tá? A polícia teve acesso a câmeras de seguranças, né, aquelas câmeras de segurança que ficam na rua, assim, e viram que teve uma discussão do Gustavo Mendes com um homem, logo depois que o humorista saiu de um bar lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sim. Aí o agressor pegou duas pedras e acertou ali, em direção à cabeça ali, você vê, machucou o Gustavo. A polícia diz que se o homem que agrediu o humorista já foi identificado e que se for comprovado que o Gustavo mentiu, alegando que tinha sido assaltado, ele poderá responder pelo crime de denunciação caluniosa ou então comunicação falsa de crime. Enquanto isso, enquanto a polícia tá dizendo aí que não teve assalto, coisa nenhuma, o Gustavo Mendes continua afirmando que foi assaltado. E a gente vai ver ele falando agora. E muita gente tá vindo pra cima de mim, dizendo que eu menti e etc. Quem vê o vídeo, vê o cara vindo na minha direção, colocando a mão debaixo da blusa, né, simulando uma arma. Eu vi, quem estava comigo não viu, e ele ia pra cima desse meu amigo. Só que eu o espantei, o assustei, eu botei uma banca pra que ele não agisse daquela forma. E ele foi atrás de procurar duas pedras, você vê que ele não teve uma reação instintiva. Ele foi atrás de procurar duas pedras pra poder me atingir, pra poder me matar. Se houve o anúncio de um assalto, isso é um assalto. Sinceramente eu não lembro, foram duas pedradas na cabeça, duas pedradas muito fortes na cabeça. É, e o cara acertou as duas, né, Neida? Eles estão investigando, né? Ele podia ter matado, ele podia ter matado o Gustavo, né? É verdade. Ele contou uma história, aí a polícia foi atrás, as imagens foi atrás. Aí ele tá dizendo agora, acabou de dizer, se o cara falou um assalto, eu não lembro. Eu não lembro. O cara chegou com a mão embaixo da camisa tentando intimidar. Porque a polícia tá tentando dizer que ali foi um problema entre o agressor e ele. Entendeu? E aí ele tá dizendo que não. Que foi um assalto. Ou uma tentativa de assalto, né? É. A gente vai continuar acompanhando esse caso aqui. E aí, eu vou começar.